O TJFRJ está aqui para mais uma cobertura da 3ª edição do Festival LED. E hoje, no segundo dia, o evento recebe Camila Camilo, empreendedora e ativista para debater o racismo ambiental. Obrigada por falar com a gente. Obrigada. E qual é a urgência de falar sobre isso assunto? A gente precisa falar porque a conversa não conversa sobre pessoas. A gente está falando de a vida das pessoas em risco se a gente não fizer essa conversa. Se a gente não transformar as realidades, se a gente não transformar os outros territórios em territórios mais resilientes. Então, eu acho que se todo mundo está falando de ser a favor da vida, a gente precisa proteger as pessoas e a preocupação com mais. E mesmo que seja urgente, ainda existe uma dificuldade para falar do racismo ambiental? Eu acho que existe uma dificuldade de alinhar ou de entender como isso se aplica no nosso dia a dia. A conversa que eu tenho que fazer é que o seu território e quem você é diz muito sobre o que você acessa em termos de saúde, de proteção social, de território. Então, eu acho que as pessoas conseguem entender que pessoas racializadas e grupos minorizados vão viver as consequências das mudanças climáticas de um jeito diferente e mais agravado. mas que a gente não consegue necessariamente assimilar como essas coisas acontecem no nosso dia a dia. E aí eu vou dizer, gente, muda o preço da comida que a gente come, muda o preço da conta de luz, muda o preço da conta de água. Então, as mudanças climáticas já estão afetando as nossas vidas, é por isso que a gente precisa prestar atenção. E qual a importância de ter um espaço, um evento com conhecimento, para falar, para debater, ver e ver mais informação? É, se a gente vai falar sobre uma educação transformadora, a educação transformadora traz os assuntos que são da necessidade, da urgência do nosso momento. Então, se nesse momento as mudanças climáticas fazem parte da nossa vida, elas precisam fazer parte do espaço de educação. E ter um palco como esse aqui no Festival LED ajuda a gente a ampliar o volume da conversa e, sobretudo, qualificar o debate também. Porque muitas coisas que acontecem aqui, muitas vezes, tem muita fake news nesse tema. Então, o espaço como esse traz informação de qualidade, pessoas que sabem do que estão falando. Ajuda a gente a também sanar algumas dívidas e trazer mais gente para o movimento de, não só combater as mudanças climáticas, mas ajudar as pessoas a viverem uma vida melhor. Mais uma vez, obrigada por falar com a gente. Fique ligado nas nossas redes sociais para não perder nada da terceira edição do Festival LED.